Atenção! O objetivo eco está neutralizado! Estamos controlando o Objetivo Eco! Avistei um soldado inimigo! É melhor andar mais rápido! Cora, está pensando o que? Totalizamos o Objetivo Delta! A bomba foi marcada! Controle! Ninguém está controlando a bomba! Pegue! Ninguém está com a bomba! Largaram a bomba! Temos que pegá-la! Tem uma estátua inimigo! Tem uma estátua de localização! Atenção! Atenção! Fila! Oago em olha! Atenção! No! Objetivo Tentro, pergunte-se. 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 Estou vendo um sniper inmediatamente. Estou ouvindo um sniper inmediatamente. Os人 se torna, pergunte-se. Estou em野ção, pergunte-se. Estou bem настро a porta. Estou���ful de um sniper inmediatamente. Ative o time que Youth. Ele está ter usado. Estou fazendo uma manutenção com umaосьngua CD-19-19. Ao sul da sua posição atual, tem um VBL inimigo. A Tchê, 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 Tchê! Tchê, 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 Tchê Mato! Mato! Mato!